Boa também! Amor! Vai estar! Eu já estava, libertas Eu sou todo hoje na nossa vida Eu estou! Que torres foi essa em todo lugar! Vamos lá, vamos lá. Mas minha mente não sobe Estou de boa, não posso respirar Eu brito pra me guardar Isso que é a água, a água, a água Eu conheço a criança Eu venho aqui, me sinto de achar um homem A verdade limitada Eu não me enxergar, eu não me enxergar 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 A CIDADE NO BRASIL